E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e a gente vai falar um pouco do esporte em geral hoje. Tem muitos assuntos que estão aí rolando no esporte, Clube do Recife. O esporte já viajou para enfrentar o Havaí amanhã às 7 horas da noite. Tem assunto sobre a Ilha do Retiro, sobre o Retrofit. Tem assunto sobre a questão da SAF, do Esporte Clube do Recife. E também a gente vai falar sobre um jogador do Esporte Clube do Recife que aconteceu o julgamento no STJD. E aí a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então eu peço a você que você não saia daí para que você não possa perder esse conteúdo. E se você não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que você se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo do canal aqui, tá galera? Só peço a você que compartilhe com seus amigos aí para que a gente possa cada dia mais continuar batendo a meta de seguidores aqui no canal. Então, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, vamos para o assunto. Primeiro de tudo, o Esporte viajou, a delegação do Esporte viajou para enfrentar o Havaí amanhã às 7 horas da noite. É um jogo que é importante para o Esporte se manter dentro do G4. E quem sabe ainda mais o Esporte não consegue a liderança amanhã, tá? Vencendo o Havaí e torcendo pelo tropeço do Vitória logo mais. Assim que estiver terminando o jogo do Esporte, já vai praticamente estar começando o jogo do Vitória. E se o Vitória vacilar, empatar ou perder o seu jogo, o Esporte pode ultrapassar e assumir a liderança do campeonato mais uma vez. Então, é um jogo difícil para o Esporte, mas o Esporte tem que estar ligado no jogo para assumir, quem sabe, essa liderança aí. Então, vamos falar da Ilha do Retiro, tá? Não é assim, é uma notícia boa e ao mesmo tempo uma notícia não tão boa, né? O Esporte dá andamento no seu retrofit ali para começar a obra na Ilha do Retiro. Não vai ser uma demolição da Ilha do Retiro, tá? Vai ser só alguns ajustes, porque a gente sabe que tem algumas diretrizes da Série A, do Campeonato Brasileiro da Série A, que times que vão jogar a Série A tem que seguir algumas regras, tá? É como a questão da iluminação da Ilha do Retiro, que não é boa, não está dentro do parâmetro da Série A. O Esporte vai ter que mudar essa questão da iluminação. O presidente também, Yuri Romão, falou também no gramado, falou também da questão de escoamento da água, tanto da Ilha do Retiro, né? Porque a gente sabe que quando chove, a maré sobe, não tem para onde a água correr e fica praticamente toda dentro da Ilha do Retiro. Então, essa também é uma das coisas que o presidente do Esporte quer fazer dentro da Ilha do Retiro com esse retrofit, tá? E também tem a questão do que o presidente queria arrumar um parceiro para fazer esse retrofit, que até agora não foi apresentado, tá? Mas, com parceiro ou sem parceiro, o Esporte precisa de fazer alguma reforma ali, tá? E aí, vem o governo de Pernambuco, né? Já deixa ali, já tem aquela conversa em andamento para que o Esporte fosse jogar na Arena de Pernambuco. E aí, tá meio caminho andado já, tá? Para que o Esporte passe dois anos fora da Ilha do Retiro, ali dentro da Arena de Pernambuco. A gente sabe que é terrível, tá? É terrível. Eu vi muitos comentando que é terrível a situação da logística para a Arena de Pernambuco, tá? Quando eu vou para a casa da minha cunhada, realmente eu passo por ali, realmente é esquisito. É muito longe, tá? É muito longe para chegar até o Grande Recife ali. E realmente é ruim, tá? A logística para o torcedor em si, tá? Ali é ruim. Disseram também que para sair do estacionamento da Arena de Pernambuco é outro desastre também, tá? Demora muito para sair. É muito ruim, tá? É bom para o Esporte? É. Porque aí vai conseguir colocar mais torcedor. Mas será que realmente o torcedor vai chegar junto para ir para a Arena de Pernambuco? Sabe? Com essa logística toda que tem, não sei, se melhorar um pouco, né, mais ainda para ajudar o torcedor do esporte, beleza. Aí até aí ainda vai. Agora, se entrar de tudo que é jeito, do jeito que tá, do jeito que fica, não será bom para o torcedor do esporte, né? Quem sabe, até quem sabe, vai ser pouco público, né? Um pouco torcedor para ir. Mas como essa torcida do esporte é apaixonada, duvido muito que isso aconteça, tá? A massa da torcida do esporte vai estar presente sempre aonde o esporte estiver. A outra questão é sobre a SAF, tá? Tá sendo discutida aí, né? Já foi dado os nomes de algumas pessoas para fazer essa mudança dentro do estatuto, né, do clube, do esporte, para justamente ser conversado em questão da SAF. E aí é um planejamento muito, mas muito demorado dentro do esporte, tá? Ainda vão pensar para o final do ano essa questão, né, de organização para tentar fazer uma coisa. O esporte precisa, precisa sim. Mas aí vai ter que passar por um conselho, tá? Para que isso aconteça, se é aprovado, se não é. O esporte já deveria ter andado há muito tempo já com isso. Já tem investidores de olho no esporte. Isso aí já é dito, não de agora, tá? Que tem investidores de olho no esporte. E o esporte precisa, sim, fazer, dar andamento muito mais rápido. Já era para começar agora, já, tá? A gente está terminando o setembro, já vai entrar no mês de outubro. Isso deveria ser agilizado para que isso acontecesse. Tem pessoas que não estão gostando de alguns nomes que estão por aí, tá? Que estão na lista. Tem pessoas que não gostaram. Justamente é um dos presidentes que passaram aí, né, E deixaram aí algumas pendências do esporte aí muito ruim, tá? Outros pediram o afastamento, depois desistiu, Abriu mão da presidência até onde o presidente Yuri Romão assumiu. E agora ele é o novo presidente do esporte, né, Passou pela eleição e tudo mais. E aí, realmente, tem alguns nomes que, querendo ou não, Não agradou alguns torcedores, tá? Mas aí, esperamos que dê tudo certo, Que a SAF, seja, esse conselho consiga fazer com que os sócios, né, Aprovem essa questão de SAF dentro do clube, né, Para que aí, querendo ou não, o esporte possa começar a ressurgir. A gente sabe que, querendo ou não, é um planejamento do presidente Yuri Romão Levar o esporte para a Série A, Para que aí a SAF do esporte seja mais valorizada, Porque a gente sabe, nível de Série A e nível de Série B, Os valores, o patamar é mais alto na Série A, tá? Então isso aí é uma demanda que o presidente do esporte também Deve estar pensando nisso aí, tá? E a gente também vai falar agora sobre o Igor Cariújo, tá? Cara, se alguém tinha alguma coisa pensando que ele ia se SAFAR dessa punição, né, Até logo cedo eu estava pensando, né, Seria uma boa para o esporte e também para o jogador também, Se ele não tem culpa no cartório, Seria uma boa que o cara fosse inocentado. Mas, vendo por outro lado, né, Era muito difícil essa situação do Igor ser revertida, tá? Ser revertida a favor do Igor, né, Para que aí ele voltasse a jogar pelo esporte, né, Se ele pegasse alguns meses de punição, Ou alguns dias, ou alguns jogos, tá? Mas aí o STJD confirma e ainda aumenta mais um pouco, tá? Então, para o Igor foi pior ter recorrido dessa punição dele, tá? Tentar eliminar essa sentença, essas punições dele. Foi pior para ele, tá? Porque aí o cara continua com 540 dias, né, A multa que era de 50 mil passou de 50 para 100 mil. Então aí você vê que para o Igor não foi bom, tá? Foi péssimo, foi péssimo para ele, tá? E aí o cara tem, vai ter um ano e meio, né, Sem jogar por clube nenhum, né, E aí quando vir jogar, né, A, 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 vamos se dizer assim, O mercado para ele, né, vai estar lá embaixo. Vai estar lá embaixo, tá? Ele não vai ter um mercado que ele estava tendo agora, tá? Até antes desses, dos julgamentos, tá? Do primeiro, vamos botar até do primeiro que ele foi inocentado. É, é, o mercado para ele estava bom. Mas aí com essa punição, Quando ele pensar em voltar a jogar bola, Para ele o mercado vai ser difícil, tá? Porque aí ele já vai estar com quase, Acho que quase 32 anos, eu acho aí, tá? E o cara vai estar com o mercado de valor lá embaixo, né, E aí ele vai ter que recomeçar tudo de novo, né, Porque para ele realmente vai começar. Se o cara receber 80, vai para 40, Se receber 70, vai para 35, E se não baixar mais, tá? E aí, realmente, fica complicado a situação do Igor. Então, essa é uma das questões do esporte hoje, tá? Para o esporte não foi ruim, tá? Mas também não foi tão bom, né? Porque o Igor era titular da posição, ali do lado esquerdo, Quando o Luciano Juba estava aí no esporte, Ajudou muito, né? Mas também não vai ser uma ausência tão grande para o esporte. Porque, querendo ou não, Tem alguns jogadores que também vêm dando de conta, né? O esporte vai conseguir esse acesso, né? Sem dúvida nenhuma, o esporte vai conseguir esse acesso Para a Série A para o ano que vem, né? Jogar uma Série A para o esporte, nesse momento, É muito boa, tá? Porque, querendo ou não, com essa questão da SAF, Dessa modernização da Ilha do Retiro, tá? Vai fechar aquilo ali, vai ficar uma bagunça no trânsito, né? Para quem mora ali perto da Ilha do Retiro, Vai ser ano, vai ser uns dois anos de barulho, tá? De obras, né? Dentro da Ilha do Retiro. Mas, querendo ou não, para o esporte, Vai ser bom essa questão da SAF, Vai ser bom para o esporte, Quando voltar a jogar dentro da Ilha do Retiro, Se chegar em uma, vamos se colocar assim, Em uma casa nova para o esporte, tá? E aí, realmente, vai ser muito, muito bom para o esporte. Então, esse é um dos assuntos, tá? Amanhã a gente vem com um pré-jogo Antes do jogo do esporte com o Havaí, Fora de casa, é um jogo difícil para o esporte, tá? O esporte em busca da liderança, né? Para, quem sabe, ser campeão da Série B, É isso que o torcedor do esporte tanto, tanto quer. E, realmente, essa é uma das grandes questões do esporte. Então, galera, se você não é inscrito, Você que não é inscrito, Agora eu vou falar com você que não é inscrito aqui no canal. Você se inscreva, deixe o seu like, Comente, compartilhe com seus amigos. E se você já é inscrito, deixe seu like E também compartilhe com seus amigos Para que assim a gente comece cada vez mais A crescer mais o canal aqui. Então, galera, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma